Diretamente da capital nacional do Rodeio Brasileiro, a querida São José do Rio Preto Onde hoje está acontecendo o coquetel de lançamento do 20º Rio Preto Rodeo Cal Tribus Como que está hoje a PBR? O que a gente pode esperar da PBR para o mês que vem no 20º Rio Preto Rodeo Cal Tribus? A PBR crescendo cada vez mais, mundialmente falando Estamos aí com o campeonato já em 6 países, agora logo em breve já vamos ter também na China Então a PBR é um negócio da China, crescendo bastante, mais de meio bilhão de casas assistindo a PBR No mundo inteiro, desde a Rússia, China, países da África Então assim, um sucesso absoluto aqui no Brasil através do Monster Energy PBR Mais um ano, nossa parceria junto com o Paulo Emílio, já 10 anos de sucesso juntos Claro, já são 20 anos de sucesso do Rodeo Country Bulls Mais 10 anos junto com a PBR, mais um ano nessa parceria Assim, a gente fala mais um ano, mas isso aí é eterno, já está de casamento lacrado Não tem jeito, é o que tem de melhor, um dos melhores eventos do Brasil Com o melhor campeonato do mundo E esse ano o Paulo Emílio vem recheando bastante Você pode ver pelos shows musicais que vão ter Claro, os melhores competidores do Brasil e também do mundo Mês que vem você já está mais que acostumado a enfrentar os melhores touros do mundo E falar também, Edmilson, do nível que vem para o mês que vem do 20º Rio Preto Rodeo Country Bulls Bom, Vaguinho, é um prazer estar no teu programa E o Rodeo Country Bulls eu fui campeão ano passado, empatado com o Alex E eu acho que o sonho de qualquer competidor de montar em touro é ganhar esse rodeio aqui do Rodeo Country Bulls E consagrei campeão, então para mim é um sonho realizado É uma honra muito grande representar o Rio Preto e montar dentro dessa cidade E você, um grande entendedor, PHD no assunto, pode falar do 20º Rio Preto Rodeo Country Bulls Mas é uma delícia esse evento e aqui sempre é um evento que se espera muito O Paulo Emílio sendo o melhor tropeiro do Brasil Ele tem aquela responsabilidade grande de apresentar os touros dele, evidentemente Mas de contratar touros à altura dos touros dele Então se espera bastante disso É uma região privilegiada por ter esse rodeio tão maravilhoso aqui E para a gente é um privilégio estar aqui mais um ano com a etapa da PBA Os melhores competidores, os melhores touros, não precisa falar nada O Paulo Emílio é sucesso onde ele está O que falar do dia 20 ao dia 24 de julho? O 20º Rio Preto Rodeo Country Bulls Eu já estou vendo aqui, Paulo, por toda essa recepção, todos que vieram te abraçar Vai conseguir superar a expectativa do ano de 2015 Com certeza É, esse ano é uma edição meio comemorativa, são 20 anos, são duas décadas, né Marquinhos? Então com certeza vamos fazer uma festa muito bonita, muito organizada Eu falo, a minha festa eu faço para a minha família Quando eu penso na minha família, eu penso na família dos outros Então eu penso em segurança, polícia militar, muita segurança A Unimed com várias UTIs lá dentro Então a gente tem que pensar nisso Eu tenho uma parceria com o Juizado Infante e Juventude Eles vão lá para o evento, vão deixar a menor beber Tem que esperar 18 anos para beber, não pode beber, né? Dá tempo que ter essa consciência E falar em 20 anos A opção social que você faz é importante Na quarta-feira eu dou 10 mil ingressos para o Fundo Social da Prefeitura e mais algumas entidades Eles vendem a 10 reais, são 100 mil reais que a gente doa para essas entidades E na quinta-feira abrindo mais uma etapa da PBR com chave de ouro Shows de Mayara Maraíza e Zeneto Cristiano Na sexta-feira o Cabaré com o Leonardo Eduardo Costa Na sexta-feira o Henrique e o Juliano Está muito esperado de novo na festa, o ano passado foi recorde nosso Vai bater recorde de novo Em domingo uma parceria que fechamos com o Mufato Supermercado Mufato Nós doamos 10 mil ingressos para eles Que vão fazer em vale-compra no supermercado Então acho que vai ser um domingo muito legal com o Bruno e Marrone Acho que a gente tem que ter o universitário, a modernidade Não podemos esquecer, o povo gosta de um Bruno e Marrone, de um Chitãozinho e Chororó E um Zezé de Camargo Então, esse ano nos 20 anos, acho que a gente fez uma grade muito legal Que está muito bem acesa Estamos lançando oficialmente a dupla Terry Arcandes Marlin, primeiramente Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, para os telespectadores Então é um prazer enorme para a dupla Terry Arcandes Gente que vem construindo um trabalho maciço agora Junto com o Zé Renato Riotto, o Guilherme Larr A gente está muito feliz de tocar na festa de lançamento do Rodei É uma realização para a gente Vamos tocar hoje aqui no Declar Vamos botar, quebrar tudo isso aí, né, Marlin? É Rodei, o povo certamente, vocês estão no meio, não tem frescura, não tem esse negócio de Ah, sou artista Com certeza, primeiramente, grande prazer estar aqui mais uma vez com você, Vaguinho E nós somos do povo, nós somos do Rodei A gente gosta muito do Rodei Sempre estamos frequentando quando a gente está de folga A gente adora tocar em Rodei Vamos estar também aqui no Country Bulls Vamos estar abrindo essa festa maravilhosa Na quarta-feira, um dia muito bonito Em prol das entidades de Rio Preto aqui Então vamos fazer uma grande festa